Olá! E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o remake do jogo Wonder Boy em Monsterland, chamado Wonder Boy The Dragon's Trap, mas aqui na versão Turma da Mônica. Pois é, pessoal, fizeram aqui um mod com a Turma da Mônica nesse jogo. Como a maioria de vocês devem saber, em 1987 foi lançado um jogo chamado Wonder Boy The Monsterland, onde criaram o jogo Mônica no Castelo do Dragão. E com isso, foi lançado pela Tectoina, e com isso alguns fãs se reuniram e fizeram aí a versão da Turma da Mônica para esse jogo novo que foi lançado este ano. Sem mais delongas, vamos lá jogar. Vou fazer aqui uma introdução para vocês, beleza, galera? Então vamos aqui salvar no jogo 1. Lembrando que eu já joguei um pouquinho do jogo original, não joguei essa versão aqui com o Moj, só para ver como que funcionava. Vamos aqui do modo normal, né, para não ficar muito fácil, mas também não muito difícil. Agora vamos jogar com a Mônica ou com um rapazinho aqui, o Girl? Vamos jogar com a Mônica, é claro, né? Na introdução, esta é a Terra dos Monstros. Após enfrentar muitos desafios, Mônica finalmente entrou no Castelo do Dragão. Seu destino é a temível Sala do Dragão. Desculpe pelo barulho da moto. Porém, mal sabe ela que, na verdade, o Capitão Feio preparou uma armadilha para raptá-la. Olha lá, já começamos o jogo, hein? A última masmorra. Então o Z aqui é o ataque, eu estou jogando pelo computador, tá? Esse jogo aí foi baixado pela Steam, tá bom? Custou aí por volta de R$ 34,90, se não me engano. E o mod eu baixei atrás do vídeo, que está aí na descrição desse vídeo, tá? Então vocês podem baixar o mod também aí à vontade na versão original do jogo. Aí eu vou matar essa cobrinha aqui. E ficou sensacional, né galera? Olha só esses traços da Mônica aqui, perfeito. Não, parabéns aí para quem criou. Acho que é uma ótima maneira de estar divulgando o trabalho de vocês aí também, né? Opa, já tomei dano. E o som desse jogo é muito bom, é perfeito, né? Fala a verdade. Ah! Olha o Ogro aqui, o Ogro da Floresta. Será que é ele? Acho que não, né? Vamos que vamos! Ai, tomei dano de novo. Ih, voltamos para o começo. Bom, só para mostrar para vocês, aqui tem umas pegadinhas, tá? Se você vai pelo caminho errado, você volta para o começo. Final, eu estou no castelo, né? Está cheio de armadilhas. Então, como eu já joguei o jogo original aqui alguns minutinhos, eu sei mais ou menos os primeiros caminhos. Olha, eu sei que aqui e não é aqui. Não é por baixo. Não, não é por baixo. Errei. Errei. Vamos lá, então. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar atrasando vocês. Beleza, galera? E vamos pular aqui. Agora, se você vai por baixo, é por cima. Vamos embora, vamos embora. Mata o Ogro da Floresta. Mata o segundo Ogro. Vamos por baixo, essa vez que é por aqui. Ah, pronto. Vamos matar aqui os vampiros. Ai, caramba. Olha aí, olha o esqueleto. Olha o Kranicola aqui, gente. Tem até o Kranicola, hein? Brincadeira. Bom, esses personagens, para quem não sabe, são do jogo original, tá? A única aqui da Toma da Mônica é a Mônica mesmo. Olha mais um Ogro da Floresta aqui. Ai, esse bicho tem que dar duas pancadas nele que uma só não resolve. Morceguinho. Incursiver. Vamos abrir a porta. Epa, Mecha Dragon. Começamos a ir... Ai! Como que ele vai descer? Tira a porta aqui dentro. Caramba, eu não sei que está tendo esse bicho não. Atinge os dragões na cabeça. Opa. Como que eu atingi na cabeça? Eu não consigo. Ah, foi uma. Deixa eu soltar o fogo e eu vou lá. E vou lá de novo. Porra que ela fica voando quando você bate nele. Ai. Que difícil isso, gente. Isso porque é só o primeiro chefe, né? Imagina os outros. Imagina isso. Ai, ai, ai. Tá difícil. Ai. Mais um pouco. Mais um pouco e tá 48% ali. Vocês estão vendo? Tá quase acabando a vida dele ali em cima. Vocês podem conferir, tá? 36. Quem vai primeiro? Eu ou ele? 24. 12. Ah, finalmente. Agora foi. Vamos pegar. Eita. E olha a Mônica aí. Virou o Chico Bento, galera. Que da hora. Sensacional. Eu tinha visto no trailer. Achei muito bacana. Até o Chico Bento participando aí. Vamos só ver aqui se dá pra salvar. Não dá pra salvar. Que ótimo. Queria salvar, né? Porque se eu perder a minha única vidinha ali, eu tô lascado. Ah, uma vidinha. Ótimo. Aí o Chico Bento solta o trabuco dele, tá vendo? Com o foguinho. Olha que isso é errado hoje, Chico Bento. Você não pode mais o trabuco. E aí conseguimos nossa primeira chavinha. Olha que bacana. E vamos que vamos. E aqui não tem nada. Ah, tá. A chave deve ser pra abrir essa porta, né? Abriu. Ótimo. Nossa, eu tô com medo que eu tô com uma vidinha só. Ah, temos opções. Ó, temos o modo retrô. Acho muito bacana isso, né? Bom, não tem opção de salvar. Vamos embora. Se caso eu morrer, nós faz de novo, né? Ai, fica essas coisas caindo agora na minha cabeça. Olha essas coisas caindo aqui, Jesus. Ai. Tem que tomar cuidado que esse negócio atinge a gente. Olha o som, gente. Escutem um pouco o som desse jogo. É muito bom. E saímos no poço. Olha, foi bem pensado o Chico Bento, né? Saiu do poço, Chico Bento. Ai, essa cabelinha desportável. Ai, vidinha. Ainda bem que eu consegui uma vidinha. Opa, vamos pegar uma moedinha aqui também, né? Não deixar passar nada. Mais uma moedinha aqui pra nossa coleção. Muito bacana. Olha, meus parabéns aí pra quem criou o mod. Ficou perfeito, perfeito. E olha aí, mais uma ceninha pra gente. Vamos assistir. Terra dos monstros. A turminha vai precisar da sua habilidade. Turma da Mônica em O Resgate. Olha, isso foi só uma introdução. Que bacana. O vilarejo. Vamos entrar então aqui, nessa igrejinha. Podem ver que legal o ambiente. Tem os passarinhos lá em cima. Muito genial. Olha o Cascão. Será uma longa jornada até encontrarmos a Mônica. Ué, peraí. Quero ver o resto da história. Ah, é só isso? Bom, será uma longa jornada, hein, galera? Bom, mas é isso, pessoal. Tô fazendo aqui só um preview pra vocês. Um teaser. Se vocês gostarem do vídeo, já vão deixando gostei de vocês aí. Que isso pode acabar virando uma série de gameplay aqui no canal, tá, galera? Como o pessoal sugeriu que eu fizesse gameplay quando eu divulguei lá na página. Eu achei bacana estar trazendo aqui pra vocês. E eu acho que a ideia não é má, né? Olha aqui, eu paramos debaixo da água. O som desse jogo tá belíssimo, belíssimo. Vou falar a verdade, eu nunca joguei. Eu cheguei a jogar um pouco antigo pra fazer um gameplay pro canal, mas acabou não dando certo. Tá, ó, revelações aí pra vocês. Já tentei fazer gameplay do antigo. Mas como na época eu tava muito ocupado por conta das coisas de escola, eu ainda tô, né? Eu acabei... Eu acabei não continuando com o projeto. Acabei desistindo. Agora eu vou na porta ou vou reto? Vamos reto pra ver o que tem. Mas vamos na porta primeiro. Tem umas cobras ali estranhas, não? Nossa! Olha, a cada lugar que você vai aqui... Ai, caramba! Não, não precisa atirar. Não, eu ativo em você. Ainda bem que essas vidinhas tão aparecendo, senão eu estaria last card. Né? Até porque não dá pra tirar nesse escaranguejinho. E aí, onde nós vamos parar? Ai, ai! O legal é que no jogo antigo, quando você cair na água, que eu me lembro que você morria. Nesse aqui não, essa não morre. Ai, eu recuperei minha vida. Agora essa poção azul ali, assim. Força a poção azul. Que coisa. Vamos botar na casinha aqui. Olha, quase achei que era o Horácio lá em cima. É, não dá pra gente fazer nada. Vamos continuar então, né? E eu morri, eu morri. Game over. Não, deixa comprar equipamentos adequados na loja. Vamos dar um continuar. Vamos ver se salvou de onde eu parei. Se salvou, nós continua, né? Ah, salvou. Menos mal. Bom, galera, mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Só aí uma introduçãozinha de como vai ser o jogo do Wonders Boy Trap. Se gostaram, deixem o gostei embaixo. Vamos entrar aqui só na segunda casinha. Só pra ver o que tem aqui. Que eu fiquei curioso. É, não tem nada. Então, é mais pra mim mesmo. Se vocês gostaram, deixem o gostei aí embaixo. Se é novo canal, se inscrevam. Fiquem brindando tudo sobre a Pumor da Mônica. E se vocês quiserem, isso vai acabar virando uma série de gameplay aqui no canal. Se vocês quiserem que eu vá até o fim, eu continuo. Se não, nós paramos por aqui mesmo. E aguardo vocês na próxima, galera. Até lá!